Olá! Estamos de volta com o Limbo, esse raio de sol, essa belezura toda, esse super fofinho jogo pra vocês. A gente tinha gravado já esse vídeo, mas perdemos. Então vamos gravar de novo, só que infelizmente não vai ser mais a reação original, o que é do desenvolvimento dos puzzles. Sim, mas é um pedacinho só. Já tem muito jogo ainda pela frente e a gente promete não perder a gravação, acho. Vamos tentar. Aqui em cima, eu lembro bem, tem que tipo... Cuidado! Isso! Ok, vamos lá, pula, pula. Aí aqui no nosso caipa. Aí aqui. Pulamos de novo. Aí chegamos a morrer. Algumas vezes, algumas duas. Mas agora tá certo. Quando você sabe o que fazer, fácil. Mais ou menos, às vezes a gente ainda vai agarrar o tempo. É difícil, é difícil. E aqui... Ai meu Deus! Aranha voltou. E agora ela tem prótese. Não, mentira, é só um portão. Gente, qual que tem? Uma pessoa aqui que por algum motivo abriu o portão pra gente. Não sei se ele tá tentando abrir ou se ele tá tentando matar a gente com a pata de ônibus. Fica aí. E... Vemos de novo outra pessoa que não somos nós. Sim. É a primeira vez que aparece alguém vivo no jogo. Primeira vez não, outra notinha. Vivo não. Não. Ah! Ah! Eu fui morto com... Não sei se o quê... Ah, será um pneu em chamas? Sei lá o que que é. Não sei nem quê. Se tem pneu nesse mundo aí, só tem árvore. E... e aranha precisava? Volta! 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 Não posso falar, mas parece que a polinha dele é muito curta. Eu sei, mas a gente já deu. Vamo lá. Estou pegando fogo. Maravilha. Só pra melhorar mais esse cenário. Ai! É o espio da mãe. Você tá atacando pneu na gente. Não sei se é pneu mesmo, mas enfim, parece pneu. Parece. Subindo, subindo. Parkour reversa. Subir mais um pouco. Essas escadas estão muito preparadas aí. Não sei como nenhuma aqui, Bruno. Aqui vemos mais cenários bonitos. Aqui o negócio tá bem feliz. Aqui teve um negócio que foi difícil. É, tem que ir com muita calma aqui. Senão... Você vai passar ali todo feliz e solstante. Tipo, ah! Um pouquinho, não tomou nada. Eu vou uma armadilha, eu vou uma outra armadilha. Depois a gente vai espacinho depois em seguida. Senão a segunda a gente pega. Subindo, subindo. Pulou. Pulou de novo. Pulou de novo. E agora desce. Estou feliz e incontente nesse mundo. Nossa, eu tô parecendo um sapo. Ok, agora eu empurro o negócio pela... Ah, meu Deus! Corre! Vai, vai, vai. Acho que já tá empurro. Pulou pro outro. Ah, ele tá chegando. Aqui nós temos uma alavanca. Ah, é verdade. Tem que esperar ela chegar. Tem que esperar ela chegar. Não sei se você lembra, da outra vez eu perguntei se será que a aranha tava sem as patas? E se vocês prestarem atenção... Ah, eu não consegui dar um fundo. Ó, agora dá pra ver. Ela tá com cinco patas só. Então a gente removeu realmente aquelas patinhas. Ah, tinha que remover. E agora ela tem um adereço na pata. Nossa. Vai. Nossa, eu achei que eu ia cair na água ali. Bora. Aqui não adianta também pegar muito terreno. Tem que esperar ela chegar. Sim. É, mas é melhor não ficar com esse bicho fungando no meu cangote. Dá pra dar sopa aí. Ok. Vai mais um pouquinho pra ela... Ah, você vem com ele. Tá de boa aqui. Aqui tá de boa. Ela só põe a patinha ali. Aí você tem que vir bem na pontinha. Tem que você vem na pontinha. E daí vai. Ah, tristinho. Derruba. Vai, vem, vem. Sobe, 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 sobe. Pula. Aí. Aí ali ela derruba tudo, certo? Isso. A gente tem que soltar essa bola. Bola. Pedra. Sai correndo. Isso esquivar. E daí tem que... Será da boa aliada, meu Deus? Ufa. Aí. Perdeu mais uma pata ali que eu vi. Pelo menos uma. Ah, essa foi quase. Agora a gente já tá chegando mais ou menos até onde a gente tinha ido da vez que a gente perdeu. É. Era mais ou menos por aqui. Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas era quase. Vamos seguindo aqui. Continuando. E vamos ver o que que a gente... Se a gente consegue... Resolver as pausas de novo. Ai, meu Deus. Quase. Quase nada. Não tinha nada ali. Uhum. Tudo, tudo dá um mitinho nesse jogo. Eita. Que isso? É a bola da aranha. Não é possível essa aranha. Você tem que... Lembra, lembra. Tem que pegar a patinha dela. Assim. Ok. Dá um cagacinho, né? Ela tá meio aleijada, mas tá vivo. Meio? Uma pata. É? Cuidado. Me dá essa pata aqui. Vai ver só uma coisa. Esse moleque é o Conan. É, descobrindo que ali pra direita não dá pra pular. É. Então a gente é aqui. Tem um poço de espinho gigante que a gente tem que rolar. Levar o corpo. Esse presuntão aqui ó. Esse presuntão aqui ó. Tá mais pra um... Um presunto não. Pra um... Como que é aquele que é redondo? Um... Tender. Descoso mais gostoso. Vou aqui. E beleza. Me pergunto se daria pra essas arenas sobrevivendo só pra esse pedaço. Esse pedaço do corpo. Giovanni, se você já vai assistindo, nos responde. Vamos subir aqui. E vir pra cá. Pela nossa plataforma amigável. Aqui também a gente passa dessa parte, por isso que eu sei que tem que fazer. Sim. Basicamente. É. Ele não garra nessa pordinha. Como eu queria que ele garrasse. Mas tudo bem. Então aqui a gente tem que empurrar essa caixa aqui. Morra abaixo. E ir mais um pouquinho pra cá. Então eu já sabia que aqui não ia dar pra... Pra subir. Então eu já... Por isso que eu já subi nesse caixinho ali. Pra derrubar a caixa. Não. Uma jaula, na verdade. Mas é. Isso aí. Vamos lá. Continuando. Aqui a gente já viu umas larvas. Esse negócio que acontece vários nadas nesse jogo te deixa mais tenso do que quando tá acontecendo. Ah. Aqui tem uma parte muito agradável. Aqui também a gente morreu uma vez antes de descobrir o que tinha que fazer. Tem que esperar esse outro corpo cair na água. Sim. Tá vendo que ele tinha tipo uma minhoquinha na cabeça. Alguma coisa. Ah. Uff. Foi por pouco. Esse jogo me deu uma colher de chá ali. Porque eu achei que não ia dar. Mas beleza. Então a gente tá seguindo aqui. E aqui. Temos. Tá bem perto de onde a gente parou. Mas a gente chegou a passar essa parte. Tem esse moleque aqui. A gente se continuar aqui nós temos uma grande armadinha. Ele joga uma pedra em mim. E tem uma cordinha ali. E se você descer ali e ir lá na cordinha aquela pedra gigantesca cai na nossa cabeça. Então a gente vai pegar esse compadre aqui que já não tá mais precisando se preocupar com pedras. Que posançado tá com firmeça. E a gente empurra ele aqui pelas pernas. E... Uh. Vai lá meu filho. Esquiz. E aquele outro cara que tava aqui ó. Vazou. Sim. Foi até aí que nós tínhamos gravado. Aqui. Sim. Então a partir de agora temos desafios novos. No próximo episódio. É. Tá com muita. Foi mais rápido. Olha só. Tá. Tá bom. Então vamos mais um pouco. Como eu fiz vocês ganharam um vídeo com mais conteúdo. Graças a nossa incompetência. Eu pisei nas larvinhas. Oh. Pisei nas larvinhas. Pisei nas squish. O que tem aqui? Parece que nada. Nada. Acho que é um corpo mas tipo tá no background. Sim. Com uma larvinha também. Ih tem uma larvinha nele. Esse jogo é muito estranho cara. Esse parece outra armadilha. Com certeza é uma armadilha. Ai. Dá as grandes. Como você é que faz? Não sei. Não sei. Inclusive. Problema seu. Ah. Não tinha nada pra trás. Não sei. Volta lá e dá uma olhada. Então você tenta chegar na beirolinha assim. Ver se ela não é. Não temos nada aqui. Só o corpinho no fundo. Não tem nada que dá pra arrastar aí. Não. Não tem nada. Parece que não mesmo. Talvez só na ameaça. Vamos tentar devagarzinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Tá vindo pra cima. Um pouquinho. Você vai me matar. Tá. Acho que talvez eu saiba o que fazer. Vamos ver. Vou tentar. Dar um pulinho pra trás. É. Eu acho que. Conseguiu tipo chegar aqui. Foi mais rápido. Foi mais rápido. É muito rápido. Você tem que ir bem devagarzinho. É muito rápido. Foi mais rápido que na sua vez que ela caiu eu acho. Não é assim gente. Eu não sei como que é. Mas não é assim. Acho que eu sei. A gente tem que chegar nesse negócio do meio. Eu acho que eu tenho que. Isso. Tá vendo aqui. Não é sensível. Aí. Aqui com certeza vai ser o contrário. Sabia. Sabia. Eu fiz só pra provar como eu sei do futuro. Nossa senhora. Vai. E aqui. Será que eu vou. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Primeiro no meio. Aí. Agora eu pulo. Aí. Agora você pula ao meio. Ah. Verdade. Não. Morreu. Não. Pode tentar. Morreu. Gente. Morreu. Deixa eu tentar de novo. Até porque eu morri umas duas vezes nessa aí. E continuei. Jogando. Porque foi muito rápido. Vou continuar o movimento. Aí. Vai. Ok. Acho que dá pra pular isso sim. Tem mais um corpo lá no fundo. E outro aqui no. Que levou umas flechadas no foreground. Pula. Aí deu. Pula. 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 Pula de volta. Pula. Eita. Pula de volta. Talvez esse pra eu pegar aquele corpo ali. Pode de novo. É. Eu achei que ia ter salvado pra frente disso aqui normalmente. Tudo bem. Agora que a gente já sabe tá fácil. Só pula aqui e ali. E daí a gente vai pro cá e... Opa. Irão não dá pra segurar isso aqui. Isso. Será que eu tenho que continuar voltando aqui? Não dá nem pra ver a cara deles porque tá tudo tão escuro. É. Parece outras crianças também pelo tamanho. É. Não sei. A gente tá assumindo que ele é criança também porque cabeçudo tem as perninhas finas. Mas... Pode ser que não seja. Pode ser só a estilização. É. Só que a gente sabe que pode ser até um capiloto. É. 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 Esse carrinho tem que servir pra alguma coisa. Não tá aqui a toa. Acho que é pra o que você tá fazendo mesmo. Mas acho que você não acertou o tempo. Não é possível. Eu fui muito rápido. Se eu encostar nesses trecos eu vou romper, né? Compremente. Paralions de todas as longas. Attulsando,�壌! Tempo e близISA. Mão de cada vez! Um. Tempo e menos. Tempo sem acho. Tempo sem terá pero para enfants. Tempo. Tempo. T ażam. Tempo. 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 Daqui. Bom, e é isso aí Esse foi o Limbo Mais um pouco pra vocês Se gostarem deixem um curtir aí Se quiserem que a gente jogue mais A gente joga mais Se tiverem sugestão de outros jogos também Por favor, somos todos ouvidos Deixem comentários O que vocês quiserem aqui, amor Por favor E é isso aí então Até a próxima Tchau